Olá, boa tarde. No primeiro dia de trabalho do governo de transição, o deputado federal Onyx Lorenzoni, que foi nomeado ministro extraordinário e vai coordenar a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro, falou com a imprensa aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, onde vai funcionar esse governo de transição e disse que hoje foi a primeira reunião com os grupos temáticos, especialmente das áreas de infraestrutura e de ciência e tecnologia. Lorenzoni disse ainda que foram feitos os ajustes iniciais e que já foram criados grupos temáticos, que inicialmente são 10, são eles desenvolvimento regional, ciência, tecnologia, inovação e comunicação, modernização do Estado, economia e comércio exterior, educação, cultura e esportes, justiça, segurança e combate à corrupção, defesa, infraestrutura, produção sustentável, agricultura e meio ambiente, saúde e assistência social. Ainda segundo Onyx Lorenzoni, outros grupos serão criados também durante esse trabalho do governo de transição e durante a semana eles serão anunciados pela equipe por essa coordenação. Informou ainda que o presidente eleito Jair Bolsonaro chega amanhã à Brasília para um encontro com o presidente da República, Michel Temer. Bom, Onyx Lorenzoni disse que estavam nessa reunião, aliás, estavam nessa reunião também os futuros ministros de governo, General Heleno, da Defesa e de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. General Heleno também falou com a imprensa aqui fora do Centro Cultural Banco do Brasil, afirmou que transição é sempre muito trabalhosa, principalmente porque prevê uma redução, essa transição especificamente, prevê uma redução significativa da estrutura estatal, da estrutura de ministérios e disse ainda que o governo federal tem dado apoio total e favorecido para que essa transição ocorra tranquilamente. De Brasília, Daniel Popov.